Primeiro dia da novena aos amados anjos e arcanjos para a obtenção de cura. Amados anjos e arcanjos, mensageiros divinos de amor e de cura, envio esta prece com humildade e fé. Peço que a sua luz brilhe sobre aqueles que estão sofrendo, trazendo cura e alívio para seus corpos, mentes e espíritos. Que a sua presença nos envolva com amor e paz, dissipando toda a dor e doença. Guio-nos para encontrar a força interior necessária para superar os desafios da vida. Com gratidão e eu confio em sua poderosa intercessão. Amém. Amados anjos e arcanjos, mensageiros divinos de amor e cura, envio esta prece com humildade e fé. Peço que a sua luz brilhe sobre aqueles que estão sofrendo, trazendo a cura e alívio para seus corpos, mentes e espíritos. Que a sua presença nos envolva com amor e paz, dissipando toda a dor e doença. Guio-nos para encontrar a força interior necessária para superar os desafios da vida. Com gratidão e eu confio em sua poderosa intercessão. Amém. Última, amados anjos e arcanjos, mensageiros divinos de amor e cura, envio esta prece com humildade e fé. Peço que a sua luz brilhe sobre aqueles que estão sofrendo, trazendo cura e alívio para seus corpos, mentes e espíritos. Que a sua presença nos envolva com amor e paz, dissipando toda a dor e doença. Guio-nos para encontrar a força interior necessária para superar os desafios da vida. Com gratidão e eu confio em sua poderosa intercessão. Amém. Legenda por Sônia Ruberti